Ele aprendeu que os caras Diretamente Restante Love Fuck Restante Love Fuck É nó, tá crescendo agora Tá dando desgosto pra senhora Se julgo no mundo das drogas Não tá querendo mais ir pra escola Na banca fumando uma rola Pelos ponta solta na senhora Pensando que o crime tá bom Isso daí é apenas ilusão Pensando que o crime tá bom Isso daí é apenas ilusão Isso daí é tudo ilusão Sua velhinha pedindo pra Deus Viva meu filho de todos os pecados Isso daí não foi eu que sinei Ele aprendeu pelos caminhados Sua velhinha pedindo pra Deus Viva meu filho de todos os pecados Isso daí não foi eu que sinei Ele aprendeu pelos caminhados Diretamente Restante Love Fuck É nó, tá crescendo agora Tá dando desgosto pra senhora Se julgo no mundo das drogas Não tá querendo ir mais pra escola Na banca fica de marola Pelos ponta solta na senhora Pensando que o crime tá bom Isso daí é apenas ilusão Pensando que o crime tá bom Isso daí é apenas ilusão Isso daí é tudo ilusão Sua velhinha pedindo pra Deus Livrar meu filho de todos os pecados Isso daí não foi eu que sinei Ele aprendeu pelos caminhados Ele aprendeu pelos caminhados Diretamente Ele aprendeu pelos caminhados Isso daí não foi eu que sinei Ele aprendeu pelos caminhados 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 Obrigado.